E no próximo domingo, 11 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência. No Brasil, de acordo com o CNPq, as mulheres constituem pouco mais de 35% das pesquisadoras. No mundo, esse número é ainda menor. Entre os motivos está a necessidade de se dedicar à vida familiar. Ensino e pesquisa fazem parte da rotina da Aline há mais de 15 anos. Nesse tempo, a dedicação ao trabalho possibilitou o crescimento profissional e fez aumentar a paixão pelo que faz. Trabalho com a parte de imunologia associada ao sistema nervoso central. Então, como que o sistema imune está envolvido em doenças que afetam o cérebro? Então, o que a gente chama de sistema nervoso central. Então, doenças que a gente conhece como doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. E também doenças mais agudas, como traumatismo craniocefálico, que é uma das grandes linhas que eu tenho trabalhado hoje na UFMG em termos de pesquisa. A Aline atua no Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela passa mais de 10 horas por dia na universidade. Já conquistou o reconhecimento internacional com o prêmio concedido pela L'Oreal Brasil. Mas, infelizmente, o bom desempenho não impede que ela e outras tantas pesquisadoras convivam com uma série de desafios. Se eu tenho uma mulher e um homem, produtividade igual, projeto que tem um mérito semelhante, o peso é sempre para o sexo masculino. Isso não sei o que estou falando. Isso tem trabalhos que mostram isso. Ou seja, se tem duas pessoas com o mesmo peso, o sexo é um diferencial para que o homem acabe tendo o financiamento. Esses são alguns dos muitos obstáculos que dificultam a busca por equidade de gênero na ciência. As mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores em todo o mundo, de acordo com um relatório divulgado pela Unesco. E para mudar esse cenário, é preciso investir em medidas para atrair e manter mulheres nas diversas áreas de pesquisa. Ana Cristina é docente e pesquisadora há mais de 20 anos. Hoje atua como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Carreira bem sucedida que começou em um período muito difícil. Na época do meu doutorado, eu fiquei grávida do Vitor, meu filho, que hoje tem 21 anos. E foi um grande desafio, porque eu não pude interromper a minha coleta, porque ela dependia, era um estudo que dependia de uma análise diária. E aí, com isso, eu não tive licença maternidade, eu parava em momentos entre a amamentação para desenvolver esses trabalhos. Elas representam apenas 35,6% do total de bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Recentemente, uma pesquisadora teve o pedido de bolsa de estudos negado pela instituição. A justificativa para a reprovação foi a falta de um pós-doutorado no exterior, motivado, de acordo com o CNPq, pelas gestações da pesquisadora. Após a repercussão negativa, a instituição alterou os critérios para a concessão de bolsas para as mães. Em geral, essas bolsas, na sua grande maioria, são contempladas por homens, então tem que se pensar políticas para a inclusão de mulheres nesse contexto da pesquisa e da pós-graduação.